Música Hoje é um dia muito especial porque a luta da luta antimanicomial no passado era eletrochoque, a visita de força, o cega leão isso quadro mudou há 28 anos desde 87 de Bauru foi fundada a reforma psiquiátrica então hoje é um dia muito importante contra a violência nos manicômios não queremos mais manicômios no nosso país O dia 18 de maio representa pra gente um ato nacional onde no Brasil inteiro a gente celebra a reforma mas a gente também se coloca em luta pra que a reforma continue acontecendo e pra que a gente consiga fechar muitos manicômios que ainda existem abertos pelo Brasil afora e mesmo em Campinas hoje a gente ainda tem questões importantes como a gente conseguir leitos em hospitais gerais como o hospital Mário Gatti os próprios leitos do Ouro Verde que hoje já são reduzidos a gente tem muitos desafios pela frente em relação a luta antimanicomial Música A importância de estar aqui pra exigir financiamento público e exigir o fim dos manicômios e exigir o fortalecimento do SUS no caso aqui na cidade de Campinas a prefeitura cortou o ônibus de atendimento as vans de atendimento a essa população então é um ataque diretamente a essa população Música Com esse novo Ministério da Saúde já com o Valências que estava até recentemente abre-se um panorama muito delicado muito sombrio pra saúde mental pra luta antimanicomial porque a gente sabe que agora abre-se uma grande disputa entre setores que ocupam ilegitimamente o governo federal e que tem interesse de atender o mercado a indústria farmacêutica e que certamente vão fortalecer as práticas medicalizantes e possivelmente práticas manicomiais Música Nós estamos fazendo aqui esse protesto pra nós conseguir mais benefícios mais CAPs, mais trabalhos mais ocupações nas oficinas Vidas que se perdem, que poderiam se recuperar Música E a gente está dando todo o apoio a essa luta dessa galera que está aí vencendo o preconceito vencendo os desafios e fazendo saúde mental com qualidade e com dignidade com as pessoas Música 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 Música